E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera eu vou fazer aqui novamente uma avalanche bruta galera Essa avalanche aqui é muito braba mesmo beleza? Runners vs Avalanche ali sobreviva na avalanche e a gente vai precisar então pegar Sniper e derrubar os veículos pra cair né que é os carros que acabam fazendo as avalanches né os carros que fazem a avalanche beleza? Então espero que vocês gostem aí então já vamos estralar aqui embaixo o joinha hein? Querem ver mais vídeos assim de avalanche não se esqueçam de bombar aqui embaixo ó 10 mil likes beleza galera? E mano, você é louco vai ser na base militar velho é verdade agora que eu me lembrei show meu Deus tem um titã isto já consegui derrubar o titã galera me gusta me gusta me gusta me gusta Meu Deus galera avalanche já foi meu avalanche já foi e vamos ver se eu consegui derrubar alguém porque eu dei um tiro de Sniper naqueles carros e eles acabaram caindo Então eles vão esmagar a rapaziada Alex é verdade mesmo e se o pessoal conseguir escalar eles conseguem pegar aquelas armas que estão ali em cima e aí consequentemente a gente está morto Oba Bom galera pelo visto olha só eita uma, duas, três, quatro pessoas Se é louco tisão apenas duas pessoas acabaram morrendo Oxê me ajude aí irmão eu caí em uma cilada Essa avalanche aqui pelo visto então galera não é tão difícil assim não A galera que está escalando tem muita vantagem depois quero ver o que aconteceu Eita nós Beleza aí Aqui não tem nenhuma bomba nem nada para explodir Eu não sei onde que o pessoal vai aparecer Acredito eu que é bem aqui ó Eles vão ficar ligados Joe Vão ficar aqui ligados Joe Ele vai chegar bem aqui galera ó bem aqui vai ser uma Pimba Vamos carregar aqui nossa Sniper Nossa Sniper Galera vamos aqui prestar atenção monstros hein Lec Porque eu preciso fazer aquele meu kill é muito mais difícil a galera que está de Sniper É quando a galera sobe ali velho então a gente não está muito na vantagem não Eles não estão na vantagem Oxê Ali ó ali ó Nossa Galera eu não tive nada mano não pude fazer nada Cê é louco mano O maluco está com um fuzil ali Joe Nossa fuzilou o outro maluco olha o Saboy aqui ó Vai lá Saboy Nossa tem até Hydra galera Ah agora eu me lembrei na descrição falava que a gente tinha que sobreviver a avalanche E subindo lá dá para pegar um Hydra né Então olha só como que é a visão Do maluco aqui ó Ah pode crer Lec Então galera já começamos aqui perdendo Mas na próxima rodada a gente tem grande chance De conseguir escalar a avalanche Beleza então Fiquem ligados aí E vejam se eu vou sobreviver A essa avalanche Lecs Uou estou de volta galera Vamos que vamos Estou aqui mega ansioso velho Só para mandar todo mundo pelos ares Oba Aqui eu não sei se é alguma tática que a gente tem que usar Eita porra meu Me ajude aí irmão Onde que está os meliantes Ó os meliantes estão como Só esperando galera Cê é louco tiozão Olha só meu Ali em cima tem titã Tem um monte de pusão Isso aqui vai cair tudo galera Vai cair completamente tudo O Saboy está off galera O Saboy está off Oxê A galera não está derrubando Como assim velho Ninguém está derrubando Ali em cima Aqueles carros Cê é louco tiozão Vamos que vamos Vamos que vamos galera Vamos que vamos Antes Que comece Descer o avalanche galera Vamos que vamos Vamos que vamos Pula 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 Agora que está caindo galera O avalanche Madre minha que caia Madre minha que caia Ah não filhão Já era para mim Rapaz A Pina King 550 Acabou me amassando Eu acho que ninguém Da minha equipe Vai se dar bem Nossa Ninguém da minha equipe Se deu bem galera Simplesmente Ninguém E o Saboy Ainda está off Para completar O Saboy está off Galera Olha só Rapaz Vamos ver Só está ele vivo Que ele ficou ali embaixo Isso é louco Tiozão aí Na boa galera Depois vou usar a tática Vou ficar aqui off Fazer de conta Que eu estou off Depois Só para eu não morrer Beleza As ideias mano Olha o Saboy aqui off O Saboy acabou Voltando para o jogo Só que ele bugou Dentro do container Mano Como assim Really Véi Ele estava off Ali embaixo Só que aí como Foi toda a avalanche Para cima dele Ele bugou Dentro dessa plataforma E aí olha só Ele não consegue Véi Ele não consegue Sair daqui Véi Você é louco Tiozão Ele bugou galera Bugou E eu acho Que a gente vai perder Essa rodada Galera O Saboy acabou Saindo do jogo Porque ele bugou Na plataforma Ó Ele saiu do joguinho Los hermanos Então fiquem ligados aí E vamos lá Para a nossa Última rodada Caso a gente perca Beleza Então Só vamos galera Estou de volta Galera Sniper O bom é se a minha equipe Utilizasse a mesma tática Do que eles antes Esperar um pouco Saca Só que Pelo visto A galera não vai esperar não Bom Qual que era a lógica Esperar um pouco Velho Para Para eles subirem um pouco Aí a gente sim Desce a avalanche E pega a galera Quando eles estão mais em cima Porque se a gente ficar Muito embaixo É A gente tem mais chances De sobreviver a avalanche Do que em cima Saca Oxi Esse bagulho aqui Eita Nós Bugou Bugou Leque Bugou É galera Pelo visto Nossa Agora era assim Hum Nice Olha só Quatro pessoas Da outra equipe Acabou morrendo Ó Quatro pessoas Só tem esse brother aqui Vivo Que é o Verwin Sei lá como que é o nome dele Eita nós Será que ele morreu Não sei galera Eu acho que ele tá vivo Olha só Ele tá subindo na avalanche Bom A gente tem A gente tá em Quantas pessoas aqui Dois Quatro Cinco pessoas Contra apenas uma Vamos ver se Vai dar certo galera Vamos só esperar ele subir na avalanche Então E Play Ó maluco Ele tá subindo galera Ele tá subindo Eu não sei se ele vai pegar Paraquedas Ou se ele vai subir aqui Pra matar a gente Com Com Fuzil Espero que seja Com fuzil Leque Porque se não Sujou Berg Sujou Bom Cadê o Cadê o meliante Galera Cadê o meliante A gente precisa Encher ele de azeitona Show É Pelo visto Gente Ele tá descendo de paraquedas Pra pegar lá embaixo Um hidra Véi Vamos ver onde que ele vai Descer Ó Cadê ele Não acho que ele tá subindo Acho que ele tá subindo Show Bom A gente precisa Véi A gente precisa tá ligado A gente precisa tá Liga Ligadão Liga Ligadão É Tá aqui ó Só que nunca Não é aqui não P Ali também tem Um jato Mas não é aquele Aquele jato ali Não Eita Cadê ele Gente Cadê esse meliante Nossa O maluco já caiu O maluco já caiu Show Nossa Tá ali Nossa 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 O maluco já tava ali E Play Já explodiu todo mundo E a gente perdeu Mano eu caí em uma equipe Muito ruim Eu caí em uma equipe Literalmente Nada boa Beleza Beleza Então Fiquem ligados aí galera Que eu vou fazer aqui O repeteco da avalanche Ok Vocês gostam bastante De avalanche Eu gosto muito Só que hoje Eu não tive chance Então Vamos lá Para o repeteco Então Fiquem ligados E só vamos Estou de volta E galera Comenta aí Vocês acham Que essa equipe Aqui vai me dar sorte Espero que sim Então comenta aqui embaixo Beleza Eu vou com essa equipe Aqui então Que foi a equipe Que o GTA Me jogou Tem uma cabeça de De bugio ali Nossa filhão Hum Granola Mano Aquele maluco Com macacão azul Hum Berimbinha Velho Que maluco doido Chegou como Play 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 Filhão Play 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 Venha com o limpão Entrar nessa emoção Boa galera Oba Agora pelo menos Eu vou matar alguém Vou matar alguém na avalanche Show Olha o swingão Vamos esperar galera Eu comecei aqui de volta Na avalanche Pra nossa zika mesmo Porque antes velho Cheguei na avalanche aqui Já tive a zika Boa Ainda bem que eu não caio Eita porra É isso aqui que ele quer né Ó Isso aqui ó Hum Granola Beleza galera Bom Ah a Catarina SP Também tá aqui jogando Um salve lá pra Catarina SP Sempre no Twitter Tamo junto Bom É Pelo visto Eu não consegui Derrubar ninguém Na avalanche Tem o pobre mendigo E o matador ali vivo Olha só Os malucos já estão subindo Gente Já estão subindo Mãe Mãe Não sei galera Literalmente Se eles vão Sair de paraquedas Pra pegar o Hydra Lá embaixo Ou se eles vão pegar O fuzil aqui ó E fuzilar todo mundo Do Joe Tomara que Que eles peguem o fuzil Que a gente tem mais chance Pelo menos Eu acho que a gente tem mais chance Capite Olha ó Opa Acertei uma Acertei uma bala Like a boss Vamos esperar aqui galera Vamos esperar aqui Show O meu azar foi que Eu não acertei Opa Opa Tá maluco Tá maluco O maluco doido Nossa calma Calma Pobre mendigo Fuzilou Não sei quem lá Só a cabecinha aqui ó Hum Granola Só a cabecinha dele aqui ó Nossa Você atingiu o pobre mendigo Me gusta Nossa Galera Eu fuzilei O pobre mendigo Nós Vamos ver se a minha equipe Ganhou Ah não galera Eu não tô acreditando Eu fui o último sobrevivente Da minha equipe Eu fui a única pessoa Que teve o kill então Que matou o maluco Da avalanche Só que infelizmente A galera tem bem mais vantagem Do que A gente que tá de sniper Beleza Então vamos lá Agora é só De ir pra na avalanche Uou Estou de volta E galera Eu não tô fazendo avalanche Porque o jogo caiu mano A conexão aqui do GTA ó Foi lá para as Lá para a cova E acabou Caindo Beleza Mas ok Agora eu chamei de novo Aqui o serviço E vamos que vamos Vamos que vamos Que o bagulho é doido O barato é lento Né meu Aqui ó Aqui ó Ah molecote Nossa véi Olha essa bitorneira Bitorneira Tá certo né Limpão É Tá ali Aquele caminhão Velho Foi pra fora Literalmente Oba Vamos ver se Eu faço um kill Pelo menos galera Rapaz Acho que o kill Não foi pra hoje não Hein leque O kill não foi hoje não Deixa eu ver quem tá jogando Com a gente aqui ó Tem quatro pessoas No meu time E cinco No outro time E apenas Uma pessoa Sobreviveu Que foi o papai noiado Então vamos esperar Essa pessoa subir Pra ver se gente ó Mata geral Olha só galera Olha só Ele subiu Ele já tá aqui Ele já tá aqui em cima Vamos ver se ele vai Tentar pegar o fuzil Ou se ele vai Ó tá ali ó Boa Meu Deus do céu Que kill top Segura filhão Galera Aquele likezão ó Boladão Matei ó Duas fucking pessoas Antes daquela rodada Que a gente caiu Agora Na outra parte né Que eu voltei pro jogo Então galera Eu estou jogando Um absurdo Vamos lá então Agora sim pro avalanche E vamos torcer Pra que não caia A conexão Certo então Só vamos galera Uou Finalmente galera Vamos lá então Escalar Fazer avalanche Monstra Antes se eu não Estou enganado Eu fiz Apenas uma vez A avalanche E A parte que eu mais gosto A parte que eu mais curto É realmente Fazer avalanche Olha a Katerina aqui ó Nice 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 Me gusta Me gusta Madre mia galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha a avalanche Monstra filhão Ih Rapaz Calma lá Jureg Calma lá Fih Calma que o bagulho É doido O processo é lento né Fih Isto galera Boa Ah moleque doido Quando quer a troca Não tem malandrão Vamos nessa então Galera Já passei na avalanche Simplesmente ó Fica neguinho Ah moleque Que as sanas táticas galera Minhas táticas estão Um absurdo Mano Tá tenso Vou falar pra vocês Tá muito tenso gravar hoje É Esse episódio aqui Porque Eu comecei a gravar Foi de boa Eu comecei perdendo Aí eu fui pro repeteco O que aconteceu A conexão caiu Mas agora tá fluindo de boa Consegui dibrar aqui a avalanche Que é algo difícil Mas a minha equipe conseguiu Sair de letra aqui ó Vou passar de letra Isso daqui Show É só a gente ficar lá embaixo E meio esquivar Aí fica fácil né Se torna fácil Pelo visto Ninguém Da minha equipe morreu Oba Vamos nessa galera É só matar ali E GG Easy Oba Ó Lá em cima tem paraquedas Pra gente Pegar o Hydra lá embaixo Não sei se é uma boa ideia Pegar o Hydra Ou já pegar o fuzil Show Eu acho que é melhor pegar o fuzil Também não faço a minha ideia não Joe Vamos nessa Fih Oba Olha só galera Pegou paraquedas Vamos pegar aqui o fuzil Molecote Pegar aqui o fuzil Molecote Nossa O maluco já foi pra cova O maluco já foi pra cova Meu Para cova Show de bolas Não Não fi Não fi É o fuzil Berg É o fuzil Berg Não Não fi Não fi Não filhote Não filhote Se eu chegar aqui Galera Eu já vou morrer Eu tô ligado Que o bagulho é doido Pra você ser lento Aqui ó Eu preciso chegar ali Show Nossa Levou mano Me meteu bala de pressão Eu devia ter pegado o paraquedas E pulado mesmo Só que tem uma pessoa do meu time Que conseguiu pegar o Hydra velho Então com certeza A gente ganha Ou não velho Se a minha equipe não vencer Eu vou ficar mega chateado Olha o pobre mendigo aqui Que pegou O jato Nice Ele desceu Eu tava com medo de descer velho E a galera Tipo Pegar o paraquedas E Show saco Show molecote Show galera Minha face cam travou Galera Minha face cam travou Volta face cam Mas gente Vocês estão me ouvindo Isso que importa Aí Volta minha face cam Velho Jogo vencedor então No repeteco Tudo ficou ó Easy Easy E consegui dois kills Fantásticos Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Do favorito Um abração do mando lipão Até a próxima Fui Fui Tchau Fui Tchau.